Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 24 de outubro. Unidade Móvel oferece testes gratuitos de sífilis em Porto Alegre, cidade que tem 7% da população infectada com a doença. Capital amplia a modernização da rede de sinaleiras com uso de tecnologia 4G e fibra ótica. Exposição apresenta a seleção de obras em diferentes técnicas do artista Jailton Moreira. Os preparativos para o Festival Santa Cruz de Cinema, que começa hoje no município do Vale do Rio Pardo. E as atrações da 34ª Oktoberfest de Igrejinha. Não é pouco, não. A taxa de infecção por sífilis é de 7% para a população de Porto Alegre. Esse é um dos resultados preliminares do projeto SIM, Saúde, Informação e Monitoramento do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Munhos de Vento e a Prefeitura. Pois até o final do mês, tem unidade móvel com testes rápidos na José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção. Uma entrevista e testes rápidos para sífilis HIV e as hepatites virais. Os pesquisadores chegaram a fazer coletas um pouquinho antes da pandemia. Mas depois da pausa, o ônibus da campanha Entre Nessa Onda começou mesmo a visitar os bairros de Porto Alegre a partir de 2021. E olha os resultados iniciais. A taxa de infecção por sífilis foi de 7%, entre os mais de 10.700 voluntários que já participaram. É preocupante, é realmente um problema de saúde pública. Como essas pessoas são assintomáticas, elas não sabem que tem a doença, elas não tratam e vão tendo contatos sexuais e passando a doença para os seus parceiros, perpetuando a cadeia de transmissão da doença. E hoje em dia não dá mais para se falar num grupo específico, aquele chamado grupo de risco? Não, todo mundo que tem atividade sexual sem proteção é grupo de risco. A gente vê isso bem no estudo, que mostra que até pessoas com mais de 60 anos também têm uma incidência alta de sífilis. A pesquisa coleta dados, mas também testa a eficácia das técnicas para acompanhar o tratamento até o fim. As pessoas todas, as pessoas que são positivas, elas passam a ser acompanhadas com três diferentes maneiras pelo projeto, para nós entendermos qual é a melhor maneira de acompanhar essas pessoas para que elas efetivamente terminem o seu tratamento. A gente está testando um aplicativo, nós estamos tentando também fazer telemedicina, ligações telefônicas e a nossa comparação é o cuidado usual, então, nas unidades de saúde. Todos esses resultados, esse estudo, ele é em parceria com o Ministério da Saúde, a Prefeitura Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, e os dados que a gente tirar daqui desse estudo, eles vão servir de base, e que depois poderão ser usadas para as políticas públicas, para direcionar as políticas no combate à sífilis no município e no país. É que a sífilis é uma doença que inicia silenciosa, mas pode trazer muitas complicações, inclusive sendo transmitida da mãe para o bebê. A sífilis, ela evolui em estágios, né? O primeiro estágio, que é a sífilis primária, o paciente está sintomático, não tem sintomas, pode persistir por muitos anos, assim. Mas vai evoluir por uma sífilis secundária e terciária. Com 10, 20, 30 anos, começa a ter problemas neurológicos, problemas ósseos, problemas cardiovasculares, inclusive morte, né? Além dela ser transmitida para gestantes, e as gestantes vão ter aborto, vão ter natimorto, vão ter filhos com retardo de crescimento, surdez, problemas neurológicos na criança. A Isabela e o Fernando decidiram participar da campanha. Eu e meu amigo, a gente estava almoçando, a gente viu essa caravana, a gente achou muito legal, e a gente resolveu vir. A gente saber se a gente tem uma doença desse tipo, a gente poder tratar, é muito bom para a gente se conhecer melhor, né? E essas campanhas públicas são muito boas, porque elas nos ajudam justamente a se descobrir. É cuidado já na hora do teste. As pessoas com diagnóstico positivo recebem a primeira dose na unidade. No tratamento, são quatro aplicações de penicilina e depois exames periódicos até a negativação da doença. Uma grande proporção dessas pessoas que é diagnosticada, ela não completa o tratamento. Então, o que isso faz? Faz com que continue circulando a doença entre as pessoas, e as pessoas se reinfectam, tem uma sífilis de novo, ou ficam passando, propagando essa sífilis para outras pessoas no momento que fazem sexo desprotegido. É importante testar, né? Mas agora a gente muda de assunto para falar da 34ª Oktoberfest, que vai até domingo em Igrejinha. Cerca de 70 mil pessoas prestigiaram o primeiro fim de semana dessa tradicional festa em homenagem à cultura germânica. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é o Marcelo Kuntz, presidente dessa edição do evento. Boa noite, Marcelo. Gostaria de começar lhe perguntando o que essa festa representa tanto para a cidade quanto para o estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao Redação TVE. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Bem, falar da Oktoberfest Igrejinha, a gente tem que, além do início, já podemos dizer que Igrejinha é a capital estadual do voluntariado. Então, e essa base desse título que nós temos, é por causa muito da Oktoberfest Igrejinha. Vale frisar que a Oktoberfest Igrejinha é a maior festa comunitária do Brasil. São em torno de 3 mil voluntários que trabalham voluntariamente na festa. E isso dá em torno de 10% da nossa comunidade local. Então, nesse conceito, o que ela representa para a cidade? Além de todo o empenho dos recursos que a festa disponibiliza, Então, tem todo um trabalho cultural que a gente consegue fazer junto à nossa rede municipal, escolas. Então, a gente tenta fazer todo ano alguns trabalhos voltados muito para a cultura. Tentar sempre resgatar e buscar manutenção, tanto da cultura como do voluntariado, junto às nossas crianças, que é a nossa próxima geração. A gente está vendo aí algumas imagens dessa festa tão bonita, que também presta homenagem à cultura alemã, tão marcante na cidade, a origem da cidade. Exato, exato. Então, a nossa colonização, ela basicamente é germânica. É claro que dentro dessa história de igrejinha, tivemos também outros povos que se juntaram à colonização alemã. Mas hoje, basicamente, a colonização alemã é a que tem o maior volume de pessoas de sua origem. Então, sou de origem também germânica, como a maioria das pessoas da cidade. E a gente, vamos dizer assim, temos essa missão aí de manter viva a cultura e as tradições germânicas. Celebração das tradições germânicas, que tem uma programação bem extensa. Eu estava conferindo, são mais de 150 apresentações, em cinco palcos simultâneos. Conta um pouquinho para a gente dos destaques da programação. O que está acontecendo aí na cidade, que eu soube que foi um sucesso público no fim de semana, 70 mil pessoas aí. E por que está atraindo tanta gente? A nossa programação é bem vasta, como tenho comentado, e muito diversificada também. Primeiro final de semana, tivemos dois shows nacionais de expressão. O Denis DJ foi um show, um showzaço, na verdade, na certa feira. Animou muito o público, o show para cima. Então, realmente, foi uma grata surpresa, assim, todo o carisma e a diversidade do show também dele. E o domingo, o show do Alexandre Pires, foi, assim, três horas com o baile do Nego Velha, que foi... E quando estava chegando no final do show, a gente pensou, nossa, já passou três horas. Mas realmente é um show, assim, que é extraordinário e mudou muito, assim, a... A gente estava brincando antes, né, que igrejinha seria uma antes e uma após, né, show do Alexandre Pires e realmente é isso que aconteceu. Foi um show muito marcante. E o que ainda vem pela frente? Porque até domingo tem programação, né? Vamos lá. Tem, 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 tem sim. Então, hoje tivemos, né, o Besondertag, que foi um dia especial para as rapazes, aqui o parque estava todo colorido, com diversas rapazes de todas as cidades da região. Amanhã nós vamos ter aqui o Kindertag, que é a Octoberfest infantil, também voltado para as crianças. Na quinta-feira é o dia especial da terceira idade, que é o Seniorentag também. Então, a gente tem várias, diversas caravanas de todo o estado que comparecem em igrejinha e participam da Octoberfest da terceira idade. Chegando no fim de semana, sexta-feira, temos um grande show nacional. O Wesley Safadão vai estar aqui conosco. Estreando no palco da Octoberfest também. Então, vai ser um grande, um grande momento aí para nós. Teremos aí nessa noite também uma gravação do DVD com a Banda Chopão, aqui também que está sendo montada uma super estrutura. No sábado, aí nós temos o nosso desfile temático da Octoberfest, no centro da cidade. E vale também utilizar que todos os dias nós temos algum horário, que é horário franqueado de acesso ao parque. Então, as pessoas podem procurar a nossa programação, que vai ter a informação lá. E no domingo, já, quase encerrando a festa já, nada mais, nada menos que o Luan Santana, então, participando aí do nosso evento aí, voltando aos palcos da Octoberfest. Também é um grande show a nível nacional aí, que com certeza aí vai lotar os nossos pavilhões. Legal. Marcelo, rapidamente para a gente encerrar a expectativa de público de mais de 200 mil pessoas. E vale lembrar que toda arrecadação de ingressos é revertida em benefício da comunidade, né? A festa tem um cunho solidário. Exato, exato. Então, após a finalização dos recursos, em dezembro nós temos a nossa festa da colheita, onde a gente faz a divulgação dos resultados do evento. E também fazemos o anúncio dos valores arrecadados e também da sua distribuição. No ano passado, foram mais de 90 entidades atendidas e foram mais de 5 milhões de reais que foram distribuídos para a comunidade, não só de igrejinha, mas da região. Legal. Parabéns por esse belo trabalho. A gente conversou com o Marcelo Kunst, ele que é presidente dessa edição da Oktoberfest de Igrejinha, a maior festa comunitária do Brasil. Boa noite, Marcelo, e sucesso com o evento. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Fica o nosso convite. Em outubro, todos os caminhos levam a Igrejinha para viver os dias mais alegres do ano. Legal. Em Santa Cruz do Sul, também teve Oktoberfest, já terminou, mas agora tem outro evento atraindo visitantes para a cidade. Começa daqui a pouco, às 7 horas da noite, a sexta edição do Festival Santa Cruz de Cinema. A programação inclui exibição de filmes, debates com realizadores e oficinas. Ao todo, 18 curtas-metragens concorrem na mostra competitiva que conta com produções de diversos estados do país. A reportagem é da Unisc TV, nossa parceira na região central do estado. A Oktoberfest terminou no último fim de semana. E apesar da decoração seguir nas ruas, o foco, a partir de hoje, passa a ser outro grande evento, o Festival Santa Cruz de Cinema. Por isso, é preciso deixar tudo pronto para receber diretores, atores, atrizes e, claro, o público que vai poder prestigiar os filmes de graça. A sexta edição do Festival Santa Cruz de Cinema já quebrou um recorde. Foram 695 curtas-metragens escritos de 25 estados, mais o Distrito Federal. Destes, 18 foram selecionados pela curadoria para concorrer na mostra nacional. Uma evidência para os organizadores da consolidação do evento. Já é um festival para o qual os realizadores e realizadoras do país inteiro se preparam para ter suas produções concorrendo aqui, porque consideram que é um momento importante. Como a gente resolveu, como a gente decidiu que o nosso foco é curta-metragem, a gente tem feito um trabalho todo voltado para isso. Não há uma diluição de esforços. Nós oferecemos o transporte, não interessa de que parte do país, para qualquer pessoa que for selecionada. hospedagem, alimentação, tem toda uma rede que é oferecida para esses realizadores. Tem a questão do debate. Então tem uma série de itens que são atrativos para quem realiza cinema, para quem realiza audiovisual no país. A gente percebe o quanto ele é importante para o cenário nacional, não só gaúcho, mas nacional. Ouvindo, principalmente de especialistas que estão à frente desses processos voltados ao cinema, ele está com certeza entre os cinco maiores. Então dá para se perceber que está consolidado. Seis curtas-metragens do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia são os destaques da primeira noite do festival. Além da mostra nacional, três filmes participam da mostra Olhares Daqui, todos produzidos por acadêmicos do curso de produção em mídia audiovisual da Unisc. Depois das exibições dos filmes, ocorre uma conversa dos produtores das obras com o público. Ainda na primeira noite, será assinado um acordo importante para ampliar a produção audiovisual no Estado. A gente vai ter também uma assinatura de um protocolo interessante envolvendo o governo do Estado em relação às filmes comissões de todo o Estado. Não são tantas filmes comissões no Estado, mas são poucas. Só que entre elas está a de Santa Cruz do Sul. Isso é uma demonstração interessante dessa representação por se fazer essa assinatura justamente aqui em Santa Cruz. A mostra competitiva nacional acontece até a próxima quinta-feira. Na sexta, última noite do festival, acontecem as premiações e as homenagens aos atores Thiago Lacerda e Ermila Guedes. Está tudo pronto para os curtas-metragens voltarem a brilhar em Santa Cruz do Sul. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e a mostra que apresenta uma seleção de obras em diferentes técnicas do artista Jailton Moreira. Em Porto Alegre, a tarde de terça-feira chega ao fim com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. No alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza e temperatura na terra dos 21 graus. Onde qualcos esperiam o sexo para as kellyncias dos grandes eerie anos stops a lembrau. Neste momento, no puro tento.: Aquele tempo atrás não é bom. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Redação TVE e a Previsão do Tempo. As nuvens carregadas deixam o estado e o tempo deve ficar firme em quase todas as regiões amanhã. Vamos conferir no mapa. A quarta-feira inicia com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva isoladas na metade leste do Rio Grande do Sul, principalmente na região da Serra Gaúcha. Ao longo do dia, a instabilidade se afasta e o tempo volta a ficar firme em todas as áreas do estado. À noite, com a chegada de uma nova massa de ar frio, as temperaturas diminuem rapidamente. Em Porto Alegre, um dia de céu nublado e alguns períodos de sol, com variação térmica de 16 a 22 graus. Entre 11 e 23 graus em Santa Maria. E em Passo Fundo, os termômetros vão dos 12 para os 23 graus. Lançado o programa Sinal Verde, que prevê a modernização da rede de sinaleiras em Porto Alegre. A cidade terá 70% dos controladores de semáforos com tecnologia 4G e fibra ótica. A prefeitura prevê investimentos de R$ 12,5 milhões nesse sistema. Na central de monitoramento, em verde, os semáforos que têm sincronização. Em vermelho, os que ainda não têm. Segundo a EPTC, o novo sistema tem tecnologia 4G, que permite controle e sincronização em tempo real, sem necessidade de fios. No total, Porto Alegre possui 11 mil semáforos em 1.430 pontos. 70 pontos já têm a tecnologia. E a partir desta semana, as equipes começam a instalação em mais 560. As áreas com maior volume de tráfego, como a Avenida Loureiro da Silva, serão as primeiras modificadas. A expectativa é de que o índice de comunicação, atualmente em 53%, chegue a 90%, diminuindo em 20% o congestionamento. É um grande crescimento na infraestrutura. E essa infraestrutura, essa mudança tecnológica, na forma de jogar os sinais da assinadeira para cá, para dentro do comando, é que vão dar a mudança. Por quê? Porque hoje, como nós não temos essa relação, nós acabamos perdendo a sincronicidade entre os diversos pontos. E tem uma outra parte muito importante também, é o seguinte, nós estamos dando um aumento de 135% no suporte de energia. Ou seja, nós vamos colocar, nós temos 60 no-breaks, esse que entra em funcionamento quando falta luz. Nós vamos botar mais 80, nós vamos dar um grande crescimento, ou seja, nós vamos ficar à prova de tempestades. Na hora que falta luz e tal, que desorganiza tudo, o nosso sistema não vai desorganizar, ele vai resistir a isso. Proteção importante, que tecnologia também ajudando a reduzir os congestionamentos em Porto Alegre. E na programação da semana Lixo Zero da Capital Gaúcha, hoje teve a última apresentação da peça Recicladamente no Teatro Renascença. Mas não termina aí. Depois, ela segue nas escolas com a meta de ser apresentada para 10 mil crianças. Sala lotada e o pedido de silêncio para assistir a peça de teatro. Nada! Nessa história, todo mundo participa, porque afinal, quem não gera resíduo em casa? Mas aqui, o lúdico com as crianças também forma consciência sobre a reciclagem e a sustentabilidade. A gente tinha arrumado tudo ontem e olha só o jeito que está hoje. Ai, Pete, será que as pessoas não pensam não, hein? É, eu também acho que não, Pete. Nós temos a dona Marlene, que ela representa todas essas pessoas que trabalham nesse universo da reciclagem. Os triadores, os coletores, enfim. A gente quis trazer a personificação dessas pessoas. Então, ela é a pessoa que cuida do meio ambiente e ela, essa história dela, então, ou seja, a gente conta a história dela. E quem conta essa história é o Sr. Resíduos, que é, então, a materialização, literalmente, dos resíduos que foram reutilizados, reciclados. Pois o Sr. Resíduo é um narrador-cantor. Reciclar é brilhar, não é lixo, é resíduo. Reciclar é brilhar, quero ver, quero ver, não é lixo, é resíduo. A música e a diversão viraram lições. Como é que é o certo? É lixo ou o quê? Resíduo. Como é que tu vai fazer lá na tua casa agora? Eu vou separar o papel, a lata, o vidro e mandar tudo certinho. É, ajudar no planeta, o mundo. Nós vemos que com todas as políticas que já existem, com toda a divulgação que já existe, é muito difícil mudar uma cultura de uma pessoa adulta, não é verdade? A sustentabilidade, ao contrário da criança, que ela ainda está em formação e ela se torna uma grande multiplicadora mesmo dessa cultura, a partir do momento que ela começa a se engajar também nesse tema tão importante que é a sustentabilidade. As crianças vão para casa e cobram dos pais e elas trazem um resultado muito maior que qualquer outra campanha de conscientização. É isso mesmo. E a arte como um percurso sem um fim definido? Assim, Jailton Moreira vê a seleção de obras que apresenta na mostra Curso, em cartaz até 27 de outubro na capital. São trabalhos recentes do artista em diferentes técnicas. Para você, Jailton Moreira, aqui no canal do Jailton, eu quero te desejar uma semana excepcional. Para me nascer, o Jailton Moreira, um pedacinho do Brasil. Jailtons, de diferentes lugares do Brasil. Em comum, o nome e a presença na web. Essa é a obra audiovisual que Jailton Moreira criou a partir de vídeos encontrados na internet sobre pessoas que compartilham o seu nome. Se eu me chamasse Marcelo, eu não faria esse trabalho. Se eu chamasse Maria ou José. Então, não é um nome aqui tão comum. Para este advogado, Jailton é um artista. Jailton é fera no laço. Um dom que ele carrega desde criança. Eu comecei a laçar desde os seis anos de idade. Fui criado em fazenda. Então, é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Eu nasci com esse dom para laçar. Curiosamente, o meu nome tem um recorte social muito preciso. Ele atravessa uma série de atividades que vão desde jogador de futebol, pastor evangélico, cantor sertanejo. Parece que ele acaba sendo um autorretrato às avessas. É tudo aquilo que eu também não sou, mas que aparece através desses tantos Jailtons que estão espalhados por aí. Esse é um dos vídeos da Mostra Curso. O que Jailton Moreira propõe é um reposicionamento crítico do material que está disponível ao alcance de todos. Neste vídeo, o artista mostra a crucificação de Cristo a partir de encenações gravadas em diferentes contextos e postadas na internet. Nasce de uma pesquisa forte, a gente não faz isso de um dia para o outro, e depois de tentar construir uma frase, um texto com essas imagens que ainda não está na internet. Esse que a internet tem tudo? Tem, mas muitas vezes uma parte de crítica da própria internet ela não se acha com tanta facilidade. Acho que o campo da arte é um momento de reflexão crítica. A Mostra traz ainda séries de fotografias. Em Família Adams, é preciso ter um olhar atento para observar que as montanhas e os rios retratados são, na verdade, de uma maquete. Já a série Tronco, é composta por 29 imagens de diferentes lugares do mundo, como Canadá, Brasil e Noruega. Juntas formam uma única árvore. Em esquema para uma palestra nunca realizada, o artista faz um paralelo entre jaulas de macacos do Zoológico de Berlim e instalações de arte. O origami também está presente na Mostra, na série Estruturas Concêntricas para a Outra Natureza, Jailton Moreira propõe um jogo de texturas, utilizando papéis com estampas de peles e penas de animais para as dobraduras. O artista faz ainda uma referência ao Torreão, uma casa que promovia debates e intervenções artísticas em Porto Alegre, coordenado por ele e pela artista Élida Tesler. Na obra, Jailton Moreira traz um time-lapse do espaço, que fechou em 2009, ao lado de imagens que mostram o lugar hoje. Aqui eu estou mostrando, num pequeno trabalho, um vídeo de dois minutos, as 89 intervenções com artistas do Brasil e do mundo que fizeram no Torreão durante os 16 anos de vida. E coloco em paralelo o que hoje o Torreão se transformou, o que esse espaço se transformou. Daí fica como um gancho para vir ver do que eu estou falando. toda a história do que foi feita lá e hoje qual é a utilidade desse espaço. Eu boto isso em confronto. E a gente encerra o programa de hoje ao som do músico Pedro Veríssimo. Logo mais às 8h30 da noite, ele se apresenta no sarau elétrico do Bar Ocidente com interpretações de jazz em homenagem ao pai dele, o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.